Luva de Pedreiro não foi a passeio ao Marrocos. O jovem chegou em terras africanas para realizar uma ação publicitária para a marca de refrigerantes Pepsi, e o cachê recebido passou dos seis dígitos. As informações divulgadas pela coluna do jornalista Leo Dias, do site Metrópolis. A viagem, que é a primeira de Irã Ferreira, já com os novos empresários, vai render uma umbolada ao influencer. No entanto, este acordo comercial já havia sido programado por Alain Jesus. Adixou-se as publicidade até o seu desligamento total da SJ, empresa de Alain. O jovem pretende deve continuar honrando os compromissos negociados pelo antigo agente. Inscreva-se. Deixe seu comentário para onde vocês acham que o Luva de Pedreiro vai viajar agora. Luva de Pedreiro não foi a passeio ao Marrocos. O jovem chegou em terras africanas para realizar uma ação publicitária para a marca de refrigerantes Pepsi, e o cachê recebido passou dos seis dígitos. As informações divulgadas pela coluna do jornalista Leo Dias, do site Metrópolis. E aí E aí E aí